Não existe nenhum golpe no Brasil. As instituições estão funcionando regularmente, o De Judiciário, o Ministério Público, governos municipais e estaduais. Tudo o que foi feito pelo Congresso Nacional foi feito respeitando a Constituição Federal. O atual presidente interino assumiu porque era o vice-presidente eleito na própria chapa da ex-presidente Dilma Rousseff, tudo respeitando a Constituição. Que eu saiba, aqui não houve nenhum movimento militar para depor o governo, e não há nenhum tipo de prejuízo ou comprometimento à democracia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu sempre procurei manter a minha posição de respeito institucional à função de prefeito. Ninguém ouviu qualquer opinião minha antes da votação do impeachment sobre esse processo. E disse claramente que eu estava pronto para governar com qualquer que fosse o presidente. Como fiz com Dilma, como fiz com Wagner e faço com Rui Costa, e como pretendo fazer com Michel Temer, claro que numa relação, espero eu, muito mais produtiva para a cidade do que foi a relação com Dilma Rousseff, que prometeu muito e não fez nada. discursou muito e na prática não liberou os recursos para a cidade do Salvador. Nós esperamos que o momento seja outro. Agora, é importante dizer que essa eleição tem que debater os temas municipais. Não está em jogo eleição presidencial porque não haverá eleição presidencial até outubro de 2018. É a eleição que vai debater os temas municipais. Eu quero recordar que há quatro anos atrás venci uma eleição disputando contra um candidato que tinha o apoio da presidente da república, que estava no auge da sua popularidade, do ex-presidente da república, que estava no auge da sua popularidade, do governador do estado de então. Desciam ministros aqui toda a semana e o tema foi municipal. Eles tentaram vir com a política do medo e não colou. Ah, porque Salvador tinha que ser do mesmo partido do governador e da presidente. Isso não colou. Não é agora que qualquer eleição, que qualquer, desculpe, debate federal vai colar. Isso não tem a menor possibilidade. Eu acho que esse talvez seja o exemplo mais claro da falta de argumentos, da falta de consistência de quem não tem projeto para a cidade e, sobretudo, de quem não tem o que criticar o trabalho que foi feito. Agora, eu quero dizer aqui, com toda clareza, que cada vez que eles vierem com agressões, com palavras de baixo nível, com adjetivações à minha pessoa, eu vou responder com o trabalho. A minha aliança é com a cidade do Salvador. O meu compromisso é em trabalhar pela nossa capital. Eu não vou entrar no baixo nível, eu não vou me rebaixar a uma política de xingamentos, de adjetivações. Eu não vou fazer isso. Não é próprio da minha atuação como homem público e não é compatível com tudo que eu fiz para o Salvador nos últimos anos. Essa é uma mensagem que eu deixo com muita firmeza para a cidade de Salvador. Eu não vou descer a esse tipo de nível de debate.